Então galera, quis fazer o vídeo do videocassete Cineral, separado, um vídeo dedicado apenas a ele, ao funcionamento dele, que eu estou vendendo esse videocassete, e eu tinha feito o anúncio dele, o anúncio não, o vídeo dele juntamente com esses outros aparelhos que eu estou vendendo aqui, porém eu que preferi fazer separado, porque ele é um aparelho completo, no caso, funcionando direitinho, não que os outros não estejam, mas ali só são componentes, então eu quis fazer o vídeo dele sozinho. Então vamos lá galera, como vocês estão vendo aí, acendendo o display, eu vou ligar ele aqui, estou vendendo esse videocassete, o link está na descrição do anúncio, como vocês podem ver aí galera, olha a serigrafia desse aparelho. Vou passar devagarzinho, para vocês verem aí, devagarzinho, direitinho o aparelho funciona, porém ele digamos que não está 100%, ele está 90%, o gabinete aí não está riscado, embora pode ter algum risquinho aí, olha, tem um ali atrás, deixou um risco, outro risco, mas não está aquela coisa toda zoada, né? Vou mostrar para vocês agora o painel traseiro dele, painel traseiro ainda com a etiqueta original, VCR4600, o modelo dele. Tudo certinho aí, esse cabo aqui galera, ah tá, ele é mono, tá galera, ele não é estéreo, esse cabo aqui não é esse, mas ele vai com cabo de áudio e vídeo, tá? Para você chegar e já ligar o videocassete aí, funcionando direitinho. Tudo funcionando certo, e a gente vai ligar ele agora para ver. Para a gente ligar o videocassete, né galera, a gente precisa de quê? Controle remoto. Controle remoto original galera, olha aí, VCR4600. Esse controle era de um outro desse que eu tinha, e deu PT, né, deu perda total o videocassete, faz tempo, né? E aí eu acabei desmontando o videocassete todinho e fiquei com o controle. E o controle é o original do aparelho, vamos ligar ele? Bom, ele já tá ligado, né? Ó, eu vou utilizar o controle, vocês vão ver que ele tá funcionando. Desligou? Ligou. Inclusive ele liga o CCE aqui galera. Para quem não sabe, eles compartilham a mesma mecânica, então, vou desligar o CCE aqui, fica só com o Cineiral ligado, que o interesse aqui é o Cineiral. Bom, deixa eu ligar a televisão aqui sem mais enrolação. Televisão ligando aí. Deixa eu colocar aqui no AV. Ele já está ligado. Ele tá na entrada de DVD aqui. Deixa eu colocar aqui, Game DVD VCR. Já vai aparecer ali o azulzinho da tela. E a gente vai colocar aqui uma fita de vídeo. E dá play. Olha aí galera. Funcionando direitinho. Reproduzindo. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Por que que ele tá 90% galera? Dependendo da fita que você coloca, ele fica tipo um cheadinho no som, não sei se dá pra vocês ouvirem aí. As vezes o som não fica muito legal, mas como vocês podem ver é só ajuste. Cabeça de vídeo está perfeita. Não tem um risco na imagem. E é uma imagem gravada de TV. Nem é uma imagem de qualidade assim pra estar perfeito, né? Mas a imagem está ótima, como vocês estão vendo aí. O avanço, eu já mostrei em outros vídeos meus, a televisão ela costuma cortar. Mas eu vou avançar aqui, ela corta, tá vendo? E ó, ele tá avançando ali. Avança com a imagem no caso, só que a minha TV corta. Ó, dá play de novo. Ó lá. Aí eu vou rebobinar agora galera. Tá rebobinando aí ó. Dá play de novo. Ou seja galera, esse ponto brilhante no meio é a luz aqui que eu deixei acesa, tá galera? Não é nada na imagem nem na TV não. E aí, eu já mostrei pra vocês a imagem, então vamos lá. Avanço, ó ele tem um contador, deixa eu zerar o contador aqui. Eu não sei como que zerar o contador nele. Bom, deixa quieto. Ele tem um counter reset aqui no controle galera. Tá vendo esse counter reset aqui onde tá meu dedo aqui em cima? Só que nesse aparelho ele ejeta a fita. Não sei porquê. Não é defeito porque eu tinha um igualzinho e esse fazia a mesma coisa. Mas vamos lá. Avançando. Play. Stop. Voltando. Play. Ó, agora galera O som tá show de bola Só de eu avançar e voltar a fita O som ficou legal agora Então é como eu falei, às vezes é uma limpeza Às vezes é um ajustezinho Por isso que ele tá 90% Só que não é um aparelho que você vai comprar E já vai chegar todo zoado Todo sem funcionar Cabeça ruim, mecânica ruim Muito pelo contrário Ele tá show de bola Só que não é um aparelho novo É um aparelho de provavelmente mais de 20 anos Então deixa eu voltar aqui Rebuminamento rápido Olha o barulho Voltando rápido Então como vocês estão vendo aí Funcionando legalzinho Redondinho Não falo que tá 100% Senão eu estaria mentindo Mas está 90% Aparelho super bem conservado E funcionando direitinho Deixa eu dar o eject nele aqui Ele tá terminando de rebobinar Deixa só ele parar Pra vocês verem que ele tá parando aí Tranquilamente O visor dele tá super bonito Bem nítido Tá um visor super bonito Ele tá terminando de rebobinar E ele carrega a fita de novo Sem dificuldade alguma pra carregar a fita Vamos dar eject Que é aquele CNT reset Que vai ejetar a fita Tá aí Ejetou a fita Nada enroscado Nada enrolado Mecânica top Beleza galera? Valeu E até o próximo vídeo Ah Link na descrição do vídeo Valeu Tchau Tchau